Olá, little diva, tudo bem com vocês? Então, gente, eu não estou aparecendo, mas minhas mãozinhas vão aparecer. Um vídeo tá entrando ali, gente. Demora tanto pra um vídeo ir pro YouTube. Aqui minha internet é um cocô, gente. É muito ruim, meu Deus do céu. Coisa de um dia. E pro vídeo render, depois, né, que a gente fala. Depois que eu passo o vídeo, que eu edito o vídeo, até ele ficar pronto, mais de 20 horas, gente, mais de 20 horas. Não vou mostrar muito pra vocês não verem. Eu queria estar colocando vídeo todo dia essa semana, porém a minha internet não permitiu. Eu tô muito morta, cansada. Nem vou mostrar meu rosto agora, porque eu tô muito morta. Cheguei... Hoje... Hoje é que dia? Dia de 16? Hoje é? Hoje é dia de 16, meu amor. Aí eu passei... Fui ao shopping rapidinho com a minha irmã pra ela comprar um Playstation. Aí eu passei, gente, o Playstation 4. Aí eu acabei passando nas americanas e comprando uns esmaltes que estavam em promoção. Dois reais cada. Da Risqué. E da... Pai, eu acho que é. Olha que desgracinhas. Não resisto a um esmalte. E eu tava muito querendo um preto. Há muito tempo que eu tava sem preto. Foca, negócio. É, colorama também, ó. Aí eu comprei esse verde. Verde, foca. Aí. Aí. E tem... Esse aqui, um branco. Eu vou dormir que eu tô... Tomar banho, dormir que eu estou morta, descansada. Então, até logo. Tchau. Lanchinho da Tordir. Tentando ser mais saudável. Gente, hoje é sexta-feira. Então, eu vou fazer muita coisa. Opa, escuro. Opa. Oi, 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 oi. Oi. Ai. Cai. Então, eu vou fazer muita coisa hoje. Eu vou testar. Uma hidratação. Uma reconstrução, na verdade, ácida hoje. E eu acho que eu vou gravar. Eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar. Então, eu vou gravando pra vocês. Tá bom? Fiquem comigo. Hoje eu tô aqui, ó, gravando o vídeo pra vocês. Hoje eu tô testando um produtinho e... E vamos ver o que vai dar. Oi, gente. Então, eu fiz um negócio. Eu tô muito, muito cansada. Hoje eu tô muito cansada. É... E eu fiz e deu super certo. Olha. Meu cabelo. Como que tá? Nossa, já deu... Melhorou bastante também. E ficou muito bom mesmo. Gostei. Mas eu vou deixar passar primeiro um dia, dois. Pra ver como que ele vai reagir e tal. É... Como sempre eu tive que... Eu tive que secar com um secador. Porque fiz a noite. Então, não rola dormir. Mas eu até gosto. Porque normalmente quando eu faço hidratação, Cauterização, reconstrução, alguma coisa... Eu gosto, às vezes, de dar uma... Sabe? Uma secada pra ele pegar aquele ar quente e penetrar mais, assim. Então... Eu tô muito cansada. E eu ia comentar outra coisa com vocês, mas eu esqueci. Gente, eu tô tentando postar vídeo todo dia, mas... Minha internet, como sempre, não... Tava colaborando muito. Mas tá indo, sabe? É... Ai, meu braço tá doendo. Eu vou tentar... Amanhã é sábado eu trabalho. E eu vou tentar também malhar amanhã. Porque eu quero pegar só a minha esteira e a minha bicicleta. Ai, meu braço tá doendo muito. E é isso. Porque... Eu ia falar uma coisa... Se você já também me diga, diga, diga. Eu não sei, eu ia falar umas coisas, mas eu não tô lembrando agora que eu tô, tipo... Sabe? Meio assim, de sono. Ah, então é isso. Um beijo. Até daqui a pouco. Valeu. Lembrei, eu criei um Snapchat. Vocês ficaram pedindo, 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 pedindo. Só que deu que eu já tinha uma conta. Eu não entendi muito bem o que aconteceu ali, não. Mas disse que eu já tinha uma conta. Aí eu criei com outro e-mail. E é... Só que eu não postei nada ainda. Então me siga lá. Não sei se eu vou me dar bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Com ele. Mas é... Andresa B25. Andresa B25 no Snap. Então me siga lá. Que vamos ver se eu vou me dar bem com ele ou não. Então... Olha quem veio me visitar. Minha amiga, gente. Fica. Vamos pular. Ai, gente. Eu tô muito cansada. Hoje é sábado. E eu não sei se eu vou ao aniversário ou não. Andresa está desmaiada. Olha a orelha... Olha a orelha... Olha a orelha da pessoa. Isso. It's... Did you have to do this? I was thinking that you could be trusted. Did you... Have to ruin... What was shining now it's all rusted? Did you... Have to hit me... Where I'm weak? Baby, I couldn't breathe and rub it